Então, estamos falando aqui sobre vícios. Interessante também que o mercado mais lucrativo do mundo é justamente essa área de vícios. Então, eu queria saber agora como fazer para sair de um vício. Qual seria o tratamento? É sendo que 50% da humanidade, pelo menos, está viciada em qualquer espécie de dependência química, ou álcool, ou droga mesmo, ilícita, ou medicamentos. É uma quantidade enorme, cigarro, é uma quantidade enorme da ingestão desses elementos químicos. Agora, como tirar essas pessoas do vício é só através da conscientização dessa inversão que o ser humano vive, né? Que ele está invertido, que ele busca a felicidade, a libertação, através daquilo justamente que vai aprisioná-lo, que vai limitá-lo e, portanto, essa... Estragá-lo. Estragá-lo e destruí-lo e matá-lo. Agora, além disso... Enriquecer os poderosos. Enriquecer os poderosos. E, além disso, a pessoa parece que saber que ela vai morrer não é suficiente, porque é justamente isso que a pessoa quer no fundo. Inconscientemente, o ser humano tem uma busca, um caminho direto para a destruição de si mesmo. Agora, viu, Grauze? A gente tem que contar também o seguinte, que não é só uma escolha invertida do ser humano, que ele pensa que, através dos sentidos, ele vai ser feliz, etc, etc. Ou um indivíduo, atualmente, que não pensa que, se ele tiver milhões no banco, ele não vai ser feliz. Ou então, um indivíduo que acha que, no sexo, ele vai ser feliz. Ou então, um indivíduo acostumado a comer muito, ele não vai renunciar facilmente à comida. Agora, tem o fator, vamos dizer, da natureza, que foi imposto, através do tempo, no próprio DNA da pessoa. O ribonucleico, esse ácido, que é colocado pelos vícios, vai influindo no DNA do oxirribonucleico. Então, o indivíduo vai mudando de personalidade. Então, os que nascem já são vítimas, praticamente, de uma natureza invertida. É, por isso que eles dizem, doutor Kepp, que o alcoolismo é hereditário. O alcoolismo não é hereditário no sentido que se dá. Mas, sob certa forma, é, como o senhor disse, porque já vai mudando o DNA do indivíduo e ele já vai passando, de geração para geração, essa espécie de dependência. Tem alguma coisa a falar, Selma? Eu estava pensando no seguinte, na questão com os adolescentes, né, que eu acho que é a fase que a maioria entra no mundo das drogas. E é muito difícil, eu acho que é impossível, né, que os jovens adolescentes não sejam expostos ao mundo das drogas. Então, eu acho que daí vai fazer a diferença aqueles que têm, assim, um ego fortalecido. Que eles tiveram, vamos dizer, uma orientação, uma educação que fortaleceu os aspectos essenciais verdadeiros. Quer dizer, o bem, o fazer o bem, o falar a verdade, o cultivar o belo na vida. Então, eu entendo que aqueles jovens que têm esse lado fortalecido, que têm um ego mais forte, eles vão conseguir não entrar nesse mundo das drogas quando eles tiverem que lidar com os problemas da vida deles. Quer dizer, mudando a própria filosofia de vida, né? Exatamente. Se a humanidade perceber que a grande vantagem para a humanidade não são os sentidos, é a inteligência, é o bem que a pessoa faz e a estética. Aliás, para a pessoa perceber como ela está no erro, ela tem que fazer o bem. Se o indivíduo não fizer o bem, uma filatropia, por exemplo, aconselhamento aos outros, mesmo abrir a carteira, né? Dar dinheiro para os outros, ajudar a não ser tão sovina. Porque se a pessoa começa a ganhar uma certa quantia, acima do que ele precisa, ele devia dar aos outros, ajudar aqueles que não podem ganhar. Agora, o que acontece? O indivíduo ganha 10 mil, ele quer 100 mil, ele ganha 100 mil, que é um milhão. Também é um vício, né? De dinheiro. Então, esse é um vício terrível que está levando a humanidade para a destruição. Acho que esse é o pior vício de todos, né, Helena? Atualmente é. O pior vício de todos. É o poder econômico, olha, veja bem, atualmente é o poder econômico, essa questão de juros dos bancos, que está escochando toda a humanidade, impedindo que o ser humano, e que haja o crescimento do bem para a humanidade. E essa questão de medicamento excessivo, que também existe? Então, muitos dizem que é proibido a heroína, maconha, ácido lisérgico, essas coisas. Mas eu posso dizer, viu Helena, pode transmitir lá na Suécia isso? E na Europa, para quem quiser entender, que toda a humanidade está viciada. Toda a humanidade está nessa questão de oralidade. Então, não existe um povo, não existe, em geral, uma civilização que não esteja, assim, empenhada, que não esteja tomando medicamentos demais. Então, é claro que um medicamento ou outro, vamos dizer que dez tipos de elementos fundamentais são suficientes para tratar todos os males da sociedade. Mas o ser humano está viciado, portanto, está drogado em medicamentos, que, aliás, medicamento é chamado de droga também. É verdade. De acordo? Droga é veneno, né? Mas é, demônio, demônio, a tradução é demônio. De acordo? Droga em persa quer dizer demônio. Então, todos aqui estão de acordo, né? Isso. Agora, para saber se vocês estão também, né? É verdade. Tchau, tchau.